Dia de decisão, último compromisso na agenda do futebol feminino do Piauí para definir quem levantaria a taça de campeão estadual. No Lindolfo Monteiro, palco dessa grande final, Abelhas Rainhas e Teresina Atlético Clube brigavam pelo primeiro lugar nesse pódio. O único time do interior, as Abelhas Rainhas percorreram mais de 300 quilômetros para participar do Piauiense desse ano. Além das dificuldades impostas pela distância, o time ainda sofreu outras adversidades no decorrer das partidas e mesmo assim manteve o time firme na busca dos objetivos. Já o time do técnico Toninho vinha forte e depois de ser campeão da Copa Batom, o clube estava entre os favoritos para levar esse título. Mas como o favoritismo não ganha jogo e resultado tem que ser construído em campo, as meninas foram montando esse quebra-cabeça nos gramados. Até os 35 minutos do primeiro tempo, um jogo morno, sem grandes chances de gols. E o caminho rumo ao título começou a ser aberto pelas Abelhas Rainhas. Aos 39, um escanteio a favor das abelhas que deu chance para a Ana abrir o placar. Mas 4 minutos depois, o Teresina deixou tudo igual novamente. A Pichula fez essa graça aí e marcou esse golaço, sem chances nenhuma da goleira Daiane defender. E com esse resultado parcial, as equipes foram para o intervalo com a decisão no meio da balança. Na volta, essa decisão começou bem e a favor das donas da casa. Isso porque essa pequenininha aí foi acionada mais uma vez. Totalmente em condição legal, a Pichula recebeu no meio, carregou e meteu esse chute para virar a partida. Teresina 2x1. As Abelhas Rainhas reagiram e tentavam buscar o gol de empate. E olha que esse gol de empate veio e chegou com muita emoção. Nos minutos finais do segundo tempo, uma reviravolta surpreendente deixou esse jogo ainda mais emocionante. A Marcinha entrou na área e meteu esse chute, deixando tudo igual novamente. E em menos de 3 minutos, a Rayara virou. Então pode entregar a taça para as Abelhas? Que nada. A Luzia, atacante do Teresina, deixou ainda viva essa chance. E o gol de empate dela levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, chute fora e bola dentro para cada lado. E talvez a emoção acabou atrapalhando as Abelhas, que desperdiçaram 3 bolas. O que deixou a Luzia e a Ana tranquilas para marcar as duas últimas cobranças e vencer por 3x2 nos pênaltis. Festa do Teresina, campeão piauiense 2021. A gente treinou para isso, a gente deu o nosso melhor. Se Deus quis que empatasse, a gente respeitou. A gente correu até o fim, até o último minuto, tem menina machucada, mas ele não desistiu. Porque quem desiste são os fracos, a gente foi forte até aqui. A gente foi campeão da Copa do Batom e foi campeão do campeonato piauiense. Isso vai para a história, é inacreditável. A minha parceira nas jogadas, a Luzia falou da relação de trabalho que teve com a Pichula durante toda a competição. A gente vem sempre buscando fazer no jogo que a gente vem treinando. E a gente sempre passa confiança uma a outra. E graças a Deus a gente foi feliz nos dois gols, nos passos que eu dei para ela. E fui feliz também no gol do empate, no último minuto ali. Deus, maravilhoso. E agora é campeão, graças a Deus. Agora é comemorar. Mesmo com a derrota, as abelhas rainhas voltaram para casa com a sensação de dever cumprido. Mesmo depois de um torneio cheio de dificuldades. Fizemos um bom campeonato. Não saímos como querido, como eu disse para ela. É tudo no tempo de Deus. Talvez não seja o nosso momento, mas a gente lutou até o fim. Procurou os forços onde não tinha, quando estava perdendo. Viramos o jogo, infelizmente. Sofremos empate nas penalidades e a gente não foi bem nas penalidades. Não tivemos competência na finalização. Infelizmente, eles foram aproveitar as chances deles e saírem coroados. Até parabéns à equipe Teresina, uma equipe bem postada. Mas o sentimento que eu saio daqui hoje, eu saio com o sentimento de campeão. É uma medalha de prata que eu saio com gosto de ouro. E o Toinho, técnico do time campeão, falou do jogão de bola feito e dos desafios que o time terá daqui para frente. Nossa equipe vem treinando há três meses com a equipe reduzida, uma equipe de 15 jogadoras. Mas o presidente trabalhou em cima disso aí, compôs um time com o que nós tínhamos de melhor. Nós saímos catando uma aqui, outra ali e nos deu a condição de chegarmos a sinais. Consequentemente, somos o campeão. Nós saímos catando uma aqui, outra ali e nos deu a condição de chegarmos a nossa equipe.